Bom, gente, eu tô aqui hoje com o meu amigo Diego Becker, que ele é ator, ele é improvisador, ele é do Pânico na banda, né? E ele faz a Palaiala. Que mais, Didi? Faço a Paúlia, que é do Pânico Chef, que é maravilhosa. Faço o Vizio Jorge Monamu, Angola Maria, faço o Eletrocutados, faço o Padre Zagnaldus, faço... Cocho, faço um coxinha empadinha, vindo pra fora... Eu te faço de tudo pra ganhar dinheiro. Então, agora eu vou te explicar. Desafio. Realmente, assim, eu sou muito idiota, porque os desafios que eu faço, eu perco, geralmente. Posso perder? Posso perder. Tenho dó de meio também. Tenho dó da C. Tenho dó do coração. Mas como é que vai ser o desafio? Já que a gente é improvisadora e outras coisas, então, nós temos duas canetas. Que, inclusive, você deve conhecer pela Aninha São Sujo. Descabeira. É um brinde. Um brinde. Papel. É, esses papéis que nós vamos usar, inclusive. Numa caneca, vai ter números de 10 até 50. Na outra caneca, vão ter... A gente escreve... Eu vou pegar um pouquinho de papel, vou ser um pouquinho de escrever qualquer coisa. É tudo improviso, hein, gente? Tudo improviso. Ai, que lindo. Clu, clu, clu. Ia, iê. Ha, ha. Aí pode ser qualquer coisa, tipo, objeto, lugar, nome de pessoa, o que você quiser. Escreve vários. Ai, você tira um papel. Ai, vamos supor que saia uma em 15. E na outra canequinha, você tira o telefone. Você tem 30 segundos pra contar uma história com o telefone. Uma história, começo, meio e fim. Com o telefone. Falando telefone 15 vezes. E sem ser telefone, 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 telefone. Ai, você fez. Ai, vamos supor, você conseguiu cumprir em 30 segundos. Ah, e o outro também fica de fora. Por isso que eu perguntei para o telefone, porque a gente precisa contar uns 30 segundos pra não passar. Deu 30, a gente mostra pra câmera. 30 segundos, acabou. Conseguiu um ponto pra você. Ai, chegou a minha vez. Fiz. Não conseguiu. Deu 30, não fiz. Não ganho ponto. Ai, quem ganhar... Vamos supor. Olha, vamos ver a exposição. Acho que você ganha. Eu que vou apagar a prenda. A prenda é o que tem aqui, ó. Temos um molho de pimenta. Molho de pimenta, não. Pimenta. Só leite. É leite? Não tem que ir. Fiz. Tem médico de plantão, gente, aqui? Não. 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 Tá bom. Então, ai vai ter que comer uma colherinha só pequena dessa. Do... Da pimenta. E podemos começar? Stop. Então, se põe uma colorida e a preta e branca é dos números. Começa com 15. É um drink. O que você está fazendo? O diabo? Quer começar? Parca. Então. Eu vou controlar o tempo. Então vão ser 30 segundos que eu vou mostrar. Um daí e um de lá. A palavra é biblioteca. Puta que palavra! E a quantidade 17 meses. Pouquinho. 30 segundos. Ele está até com a pizza. É bem nozinho. Ai que nojo. Um, dois, três e... Já. Oi, boa tarde. Meu nome é Clóvis e a minha mãe disse que eu tinha que ir na biblioteca hoje. Porque eu tinha que ir na biblioteca para fazer um trabalho na biblioteca. Porque eu sou uma criança que tem que fazer trabalhos. E a biblioteca é o melhor lugar para fazer trabalhos. Chegando na biblioteca, a moça falou assim O que você quer da biblioteca? Eu falei, eu gostaria de pegar um livro na biblioteca. Ele falou, hum, que legal. Pode escolher qualquer um livro da biblioteca. Daí eu peguei o melhor livro da biblioteca. 20 segundos. Peguei o primeiro Pequeno Príncipe. Que na biblioteca era o melhor livro que tinha na biblioteca. Era esse livro maravilhoso. Pequeno Príncipe da biblioteca. 32, até passou um pouquinho. Pera, é difícil, né? 17 é bem difícil. É difícil. É um dos mais baixos. Puta que pariu! 28? 20? Parabéns! Quer dizer, eu já perdi, né? Não, porque eu perdi também. Caralho, você perdeu com 17 com 28? Depende da palavra. Aí é cu... Meu Deus! É rola? Não foi eu que escrevi. É sola, não é rola. Sola... 28 vezes sola. 1, 2, 3 e... Foi! Na minha rua tinha um cara que consertava sola de sapato. Por quê? Não sei. Porque nunca, por exemplo, furou a sola do meu sapato. Mas ele estava lá. Conserta-se sola. Aí um dia eu saí da minha casa e falei, não, vou lá. Porque furou a minha sola de sapato. Aí eu falei, bom, assim, por gentileza, o senhor conserta a sola de sapato? Ele, claro, eu sou especialista de sola de sapato. Porque aqui, meu pai era consertador de sola de sapato. Minha avó era consertadora de sola de sapato. Meu tio era consertador de sola de sapato. O meu filho é consertador de sola de sapato. A minha família toda é consertador de sola de sapato. É... 32. Puta que pariu e foram... Eu quase te dei 2 segundos a mais. E você fez a conta. Mamãe, acho que eu tenho conta. A palavra é fábrica. Puta, é dificinho também. Que zerar. E o número de palavras? 29. Já. Eu trabalho numa fábrica e sou gago. Eu trabalho numa fábrica, 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 fábrica de roupa. Daí eu vou, à noite, todo dia eu vou na fábrica. Fábrica, 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 fábrica de roupa. Às 6 da tarde até às 8 da noite na fábrica. Acabou. Fábrica, 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 fábrica. Trista? Não, mas você já me cumpriu. Já? Nos 38? Ah, era 23? 28. Obrigado, gente. Filha da puta, mas isso errou, você sabia? A gente tem que sair da melhor maneira possível. Agora tu não pode ser gaga mais. Ai, 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 ai. Ai, de ovalo. Círculo. 64 vezes. 70 vezes. Círculo. Dois, três. Pera, pera. 15 vezes a palavra circo. Quinze vezes. Dois, treze. Já. Eu só ia trabalhar no circo. Eu comecei a fazer escola de circo. Na rua da minha irmã tem uma casa que é escola de circo. Então eu cheguei lá, oi, boa tarde, aqui é escola de circo? A moça falou, sim, sim, é escola de circo. Então eu falei, queria ter aula de circo. Ela falou, você viu que é certo, aqui é o circo. Olha aqui atrás, tinha uma lona de circo. Uma lona muito linda, escrito circo. E esse circo começou a ter pessoas pra trabalhar no circo. E eu me cadastrei pra trabalhar no circo. E a pessoa falou assim, é circo, né? Aí eu falei, é, circo. Aí circo pra cá. Eu acho que foi exatamente um trigo. Então é que eu acho que você fez um ponto e um ponto. Tô empatado. Então vamos criar uma coisa pra desempatar. Então, a partir de agora, seu juiz, pode ser? É de quem rir? É, quem rir? Então você não tá se encarando. Já que tem, de lateral. É... Vamos começar aí então. Um, dois, três... Espera. E... Já! Acabou ali, ó. Não. Desculpa, galera. Não poderia ir de comer. Vamos começar ali. Quer que eu te sirva? Deixa eu te sirvi. Espera! Eu faço um abelzinho. Ai, que podre! Ai! Ai, Deus por favor! Que delícia! O cozinho vai ficar toda arregaçada. Hoje é morrota. Tadinha! Ai, ai! Você faz um pouquinho. Não! Tá filmando se ela faz assim? Pelo menos tem. É, é, é. É, é. É, é. É, é. É, é. Que nem convive mesmo. Então te digo. Muito obrigada. Muito obrigada. Isso porque ele é meu amigo. Obrigado pelo convite. Trazer até tua casa. Obrigada. Obrigada por ter medo. Semana que vem tem o diretor do plano. Vai pegar toda a casa. O cozinho e essa moça, as gravações, estão todas sendo no mesmo dia. Ela vai comer uma colher de pateta. Ela vai comer... Eu ganhei o cavalo. Gente, por que que eu fui rir? Por que que isso? Eu tenho graça. Cansei de me fuder, galera. Tem que inventar outro desafio. Fiz lá.